Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu vou fazer a resenha desses marcadores aqui da SinoArte que eu comprei na CCXP, que eu mostrei pra vocês e vocês pediram pra fazer essa resenha. Então, eu vou mostrar pra vocês que eu comprei esses dois conjuntinhos aqui. Um é de tons secundários, vem seis marcadores, e o outro é de tons pastéis. Bom, primeiramente eu vou abrir aqui pra vocês. Eu já testei, já usei eles aqui. Vou abrir aqui a caixinha. Eles vêm nesse corpo triangular, diferente dos outros marcadores, né, que a gente tá acostumado. Tem os marcadores que tem o corpo mais retangular, tem outros que são mais quadradinhos. Esse aqui, ele é um triângulo, tá vendo? Ele tem esse formato. Aí, nas pontas tem a cor, e aqui no corpo o nome da marca. E aqui mostrando qual é a ponta de cada lado. Então, ela tem duas pontas. Um lado é a ponta fina, e do outro lado é a ponta chanfrada. Comprei o jogo de cores secundárias, porque o de cor primária, eu achei, eu vi na internet, eu queria comprar pra testar, e eu achei que as cores eram meio fortes. Então, eu achei que essas cores aqui, eu achei tão bonita olhando assim, ó. Eu falei, vou comprar as secundárias, eu achei mais bonita que as primárias. Então, agora nós vamos testar aqui no papel. Então, eu vou testar as cores, vou agilizar aqui pra vocês e vou mostrar. A gente nota aqui, ó, olhando na própria caixinha, a diferença das cores com relação às cores verdadeiras da caneta, dos marcadores. Esse marcador, ele é a base de álcool, mas ele não tem um cheiro forte, ele é até gostoso na hora de pintar e tal. Só que aqui, ó, as cores 410 e 531, pra mim, é a mesma cor. Tá vendo aqui, ó? Eu achei ela muito parecida. Eu não achei diferença nenhuma nas cores. Talvez a 531 seja um pouquinho, assim, bem pouco mesmo, mais escura. Mas, assim, você vê que aqui elas são super parecidas. E essa cor aqui, eu achei ela bem diferente daqui da tampinha, porque aqui é mais roxo e aqui ela saiu um rosa. Eu achei linda a cor, mas eu achei diferente da tampinha, tá? E essas aqui também, ó, porque essa, a 529 é igualzinha. A 531 até é parecida, mas a 410, ó, se a gente for comparar, ela é mais forte, a tinta dela, do que esse amarelo aqui da tampa. Um pouquinho aqui de cor pastel, eu queria mesmo exatamente pra usar as cores bem clarinhas. E aqui me prometia vários tons, assim, um tom de verde clarinho, um tom de rosinha, um tom bem clarinho. E aqui, ó, quando a gente abre, vocês vão ver que aqui também já diferencia os tons daqui, dessa parte daqui de cima, ó, desses tons aqui, desse círculo. Agora eu vou mostrar pra vocês a real cor que vai sair de cada uma. Aqui, pessoal, eu devo confessar pra vocês que eu fiquei um pouco decepcionada, um pouco não, até muito decepcionada, porque olha as cores que aqui eles estão me prometendo. Então, um pale mauve, um lavender, um aqua, um pale green, um cream e um pastel peach. Opa, vou botar aqui mais pertinho. Tá vendo? Eles me prometeram essas cores e, de fato, não foram essas cores aqui nenhuma que eu cheguei nem perto. Porque o lavender até, que é esse aqui, que seria um lilás, ele deveria ser um tom pastel, e isso aqui não é um tom pastel. Mas tudo bem, é uma cor bonita. O azul, sim, ele é um tom pastel, eu achei bonito, que é o aqua. E esse 521 aqui, ó, que é o pastel peach, que é esse aqui, que é esse aqui, até legal, saiu. Agora, esse 416, que seria esse pale green, pra mim, ele é um amarelinho, assim, bem clarinho. Eu também gostei dessa cor. Agora, essas duas aqui, foi realmente que eu não entendi. Porque, que seria o pale mauve e o 532, que é o cream, eles, pra mim, tá branco. Tá vendo? Eu vou até aproximar aqui, pra vocês verem. Ó, pra mim, não tem cor. Pra mim, tá, assim, é como se fosse uma sujada, assim, no desenho. Não tem cor, tá vendo? Então, assim, esse aqui, eu não vou negar pra vocês que essas duas cores me decepcionaram. Porque as outras, não. As outras, eu gostei. É um tom que dá pra usar, um tom que dá pra pintar. Mas aí, aqui, eu quero ver o que que eu vou fazer com essas duas cores tão clarinhas aqui, ó. Eu recebi uma pergunta de vocês, do canal, e me falando que seca, que secou o marcador de vocês, de uma dessas pessoas. E aí, é o único jeito que eu uso, e meus marcadores, assim, já tem um tempão, eles não secam. Você tem que verificar que eles estão bem fechados. Toda vez que você utilizar, fechar bem, e guardar ele num lugar arejado, num lugar que não seja muito quente, e de preferência, deitado, assim, na horizontal, tá bom? Então, essas são as dicas que eu dou, que eu uso aqui, pra não estragar meus marcadores. Então, aqui, ó, só pra resumir, eu achei até as cores legais, tirando essas duas aqui, que eu realmente não entendi muito o conceito delas. Mas, assim, quando vocês forem comprar, toma cuidado, porque as cores aqui, ó, não são exatamente as cores da caneta. Ah, vocês perguntam que papel que eu uso. Eu, gente, não tenho papel de marcador. É, até hoje, assim, os papéis que eu achei são muito caros, então eu não comprei. E eu uso opaline de 180 gramas. Esse opaline aqui, ó, você vê que ele passa, mas que ele não extravasou pro outro lado. Então, dá pra fazer, dá pra desenhar sem estragar o outro papel. Pessoal, aqui eu esbocei com o nanquim, ó, uma margarida. E tô usando aqui o nanquim, só pra fazer uns detalhes. Porque a gente sabe que com o nanquim, a caneta nanquim, não tem problema de passar os marcadores, que não vai sair, não vai manchar. Só pra finalizar, como eu não tenho um marcador preto, é, da Sinoarte, eu vou pegar um outro marcador preto que eu tenho de outra marca, e vou dar o brilho com a posca branca, tá? Mas só pra, pra... Mas tá vendo aqui, ó, eu consegui com aquela cor bem clarinha, dar o efeito do branco, fazer as nuances do branco, que eu achei que ficou legal. Então, agora eu só vou aumentar o contorno pra dar mais contraste. Pessoal, então é isso. Eu ia fazer uma margarida branca, eu até achei que ficou legal, mas aí depois que eu contornei ela de preto, eu achei que ela ficou muito apagada, aí eu resolvi fazer uma margarida amarela. Coloquei mais cor, coloquei mais contraste, achei que ela ficou bem mais bonita. É, a gente vai mudando, assim, de acordo com a gente vai fazendo o desenho, a gente vai vendo pra ficar mais legal. Mas aí fica do gosto de vocês, se vocês quiserem deixar a margarida branquinha também, vocês podem deixar, mas eu gostei mais assim, achei que ela ficou mais viva, com mais cor, mais brilho. É, usando esses marcadores, eu achei que ficou super bacana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu realmente, eu gostei dos marcadores, eu só achei que as cores não são as mesmas que a caixinha diz. Então, a gente tem que ficar atenta a isso, mas fora isso, os marcadores são legais, eles pegam bem, eles misturam bem a cor, e eu gostei bastante deles, sim. Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like pra ajudar o canal a crescer, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!